E começa hoje o programa de pagamento incentivado do SEMAI de Rio Preto. Está previsto um desconto de até 100% de juros e multas sobre dívidas de água e esgoto com a autarquia. Atualmente, 22 mil consumidores têm dívidas com o SEMAI, dívidas que somam 160 milhões de reais. A meta é arrecadar entre 5% e 8% da dívida, ou seja, algo em torno de 10 milhões de reais. O cliente em débito poderá quitar a dívida à vista com 100% de desconto até 31 de outubro. Atenção para os prazos, já quem pagará a dívida também à vista. Só que entre 1º de novembro e 6 de dezembro, o desconto será um pouquinho menor de 70%. Ainda será permitido o parcelamento do débito em 12 vezes com desconto de 50% dos juros. A negociação pode ser feita em dois locais. No Poupa Tempo, que o endereço está aí na sua tela, que é o Antônio de Godói, número 3003. Ou então no Ganha Tempo, na Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, número 2077. Podem entrar no programa Débitos e Serviços Prestados pelo SEMAI, vencidos até 31 de março de 2019. Outras informações no site, que está aparecendo aqui na sua tela, semai.riopreto.sp.gov.br.